E aí rapaziada, beleza? Joia! Como é que cês tão? Segundo rapazi! Segunda-feira, olha aí o ouro verde rapaziada O ouro verde, negócio de soja, olha aí! Show de bola né? Rapaziada, isso aqui é a BR-364, é a mesma 163 Nesse trecho aqui as duas são uma só, nós estamos chegando aqui em Cuiabá e o Estevam tá ali arrumando o ar-condicionado dele Provavelmente ele vai mostrar pra vocês, eu e o Estevam nós combinamos assim, na verdade nós nem combinamos Foi, aconteceu a coisa e depois nós chegamos à conclusão que ficou legal assim Vocês assistem o vídeo aqui e assistem lá no canal dele, a mesma viagem mas visões diferentes Por exemplo, ele agora tá ali mexendo no ar-condicionado, lá no Felipe ar-condicionado E eu já vou aproveitar e vou abastecer ali no Miriam também Pra abastecer no aplicativo aqui do frete E aí tudo certo, bora pra vinheta então? Boa tarde Serjão, boa tarde a todos! Já tinha o Júnior de Aracaju, Sergipe por cá E eu, e o aparelho da por cá, Sergipe Roda a vinheta, Fabíola Roda a vinheta, Fabíola Rapaziada, essa daqui é a BR365 Aí eu vou contar um negócio pra vocês, não sei se alguém aí do... já sabia, com certeza, né? Mas acredito que assim como eu que não sabia, fiquei sabendo agora nesse instante, por isso que eu tô gravando e contando pra vocês Uma dica pra quem for passar por aqui, como eu não sabia, avisando pra quem os desavisasse Eu parei no pedágio ali, aí a moça perguntou, são seis eixos? Eu disse que são cinco, tem um erguido Que é o canguru ali erguido, né? Ela disse, não, mas tem um CTE Já bateu na hora ali, tem um CTE em aberto Então eu sou obrigado a cobrar os seis, tá? Mas o que tem a ver com a coisa com a outra? Ela disse, não, porque se tem um CTE em aberto é porque o senhor está carregado Então o veículo carregado, a gente é obrigado a cobrar os... os... todos os eixos, mesmo... mesmo suspenso Olha que não, é umzinho a mais, é uma menos, então cobra aí Eu não sabia disso, inclusive paguei agora na 262, exerguido Na BR-101 paguei, exerguido, não paguei, né? O exerguido E aqui é a primeira vez Uma vez na rodovia estadual, nas rodovias estaduais de São Paulo A própria rodovia, ela tinha autonomia, todos os eixos pagavam, né? Exerguido Aí passou a não pagar mais nas rodovias federais, há uns anos atrás E as rodovias de São Paulo não aderiram à nova lei Foi na época do governo da Dilma ali Que aí isentou os... depois daquela greve que teve e tal Não essa 2018, né? A outra antiga Então... teve algumas multas de balanças que saíram, algumas coisas ali que aconteceram E entre... e já aquela velha briga de tabela de frete que sempre existiu E uma das coisas que os caminhoneiros ali conseguiram foi esse negócio de pagar Não pagar o eixo suspenso, né? Porém, as rodovias de São Paulo na época não aderiram Porque eles tinham autonomia quando foi feito o contrato, né? Fizeram bem feito, então não... pra eles não valia Então as rodovias estaduais, rodovias do estado de São Paulo que fossem estaduais Cobrava o eixo mesmo erguido Depois a lei caiu e aí seguiu pagando normal Só os eixos que estavam rodando, né? Suspenso não pagava E desde então é a primeira vez que eu pago um eixo suspenso Eu não sabia disso Então se alguém for passar por aqui contando Não, mas eu tenho tantos eixos, daí dá tanto de pedagem Não, vem com o dinheirinho contado, vem preparado Porque vai cobrar o teu eixo suspenso, tá? Rodovia 365 Que liga daqui de... pelo menos do trecho, onde tem o pedágio, né? De Uberlândia Nós estamos aqui, passamos já, né? Município de Uberlândia Que segue aqui pra... E Tuiutaba nós estamos indo Logo aqui na frente nós vamos cruzar no trevão ali A BR 153 Lembra do acidente que teve com o filho do Leonardo? Passou no Fantástico e tudo quanto é jornal e tudo quanto é coisa, né? Bem famosão isso aí Era um carrinho amarelo Aí nas filmagens mostrava, né? Um carrinho amarelo daquele portadinho, tudo retorcido e tal Foi logo na frente aqui, ó Aquele acidente Mas na época isso daqui era pista simples ainda Tava em obra, em construção Porque ficou muito tempo isso aqui em obra Construção, cava daqui, cava de lá Lama sal Até que saiu a duplicação O trecho agora já tá concluído Tá pronto por completo Pista dupla aqui De Uberlândia Até no trevão grandão ali Rapaziada, esse aqui é o cartão, ó Esse aqui é o cartão que a gente Recebe o frete E vem o pedágio junto aqui Aí digita o valor exato, né? Do pedágio Ele já coloca A própria transportadora E a gente passa e vai só apresentando o cartão Como se fosse débito, né? Mas somente pro pedágio Beleza? Valeu A dica aí Pra quem vir pra cá Eixo suspenso Cobrando Se tiver CTE em aberto É, rapaziada Amanhecemos mais um dia Cortando o Estadão do Goiás Olha aqui onde é que nós estamos, rapaziada A rodovia ainda é a mesma Aquela do hospedágio Que eu tava comentando ali pra trás Ó, Jatai, Mineiros, Quirinópolis Daqui nós vamos sair em Jatai Aí pegamos Jatai, nós viramos pra Pra esquerda Vamos sentir do Rondonópolis Aí pegamos a rota ali que Nós fizemos já outras vezes Que eu mostrei pra vocês Com o sal Lembra daquela caixa que eu tava Carataca Aí passa no No alemão Lá no Lá no Alto Garça Lá nós arrumamos o caminhão Lembra? Arrumamos o cubo ali Na outra viagem passei lá Troquei uma loninha de freio Rapaziada, na verdade Eu tava analisando Pensando Pensando aqui Aí vocês me corrigem se eu tiver errado Na verdade Esse pedágio O pedágio ali Que tava cobrando o eixo erguido Com o caminhão carregado Com o CTE Eu acho que não mudou nada, né? Porque A lei Falava que Não cobrava O eixo erguido Se o caminhão tivesse vazio, né? Olha aqui, ó Rio Verde 93km Já tá aí 112 Só que nós não vamos passar em Rio Verde Nós não vamos pra Rio Verde ali na frente Entra pra Rio Verde e pega pra direita Nós não vamos pra Rio Verde Nós seguimos reto pra Jatai Nós somos a 90km dentro de Do estado do Goiás Acho que é Agora já esqueci o nome da rodovia aí Mas eu falei um pouquinho atrás aí E... Então... Agora a única coisa que mudou É porque existe na própria cabine ali Pelo menos nessa... Nessa... Nessa rodovia aqui Um detector Que eles conseguem ver a placa ali Pela placa Se tem o CTE Um manifesto em aberto Acho que é... A única coisa que ele... Que mudou Acho que é isso Né? Então, ó E tem mais um pedaço pra frente aqui, ó Então eles estão cobrando O eixo suspenso Porque o caminhão tá carregado Na verdade a gente uma vez não pagava Porque burlava De certa forma A lei... É... Caminhão carregado Que seja Todo mundo tá vendo o caminhão carregado Desde que o eixo estando erguido Passava batido De boa, né? Eu acho que esse foi o... Foi a chave ali De tá cobrando o pedágio aqui Ou não Não é verdade? Então, rapaziada Foi só pra atualizar vocês aí E dar uma dica lá sobre... Sobre o pedágio Que tem muita gente que nem sabe Como é que funciona, né? Tem gente que acha que... A gente paga o mesmo preço dos carros E na verdade nós somos por eixo, né? A... Os caminhõezinhos ali... Menor Três quartos Que nem é três quartos, né? Eu acho que é menor Eu não sei como é que marca ali no documento Tipo a T10 É... Essas outras HR Esses caminhõezinhos Por isso que existe aquela brincadeira Que fala que HR não é caminhão É... No pedágio aí Paga preço do carro normal Porque ele tem um pneu atrás É a capacidade de carga dele, né? Então ele paga o preço de... Do carro normal ali E agora eu não sei como é que vai ser Porque... Talvez até amanhã já libera tudo Amanhã nós vamos estar passando por ali Em Cacual O estado de Rondônia Tá bloqueado Interditado lá A galera trancou tudo Interditou tudo E dessa vez Não é briga de caminhoneiro Dessa vez o negócio é diferente lá As informações e os vídeos Que chegaram aqui É que tá tudo trancado Tudo parado lá Não sei como é que vai ficar Se amanhã tiver trancado mesmo Se não tiver passando lá amanhã Aí nós não chegamos pra dia 15 Agora se amanhã tiver liberado ali, né? Daí tudo certo Quando é na quarta-feira nós estamos lá No dia 14, né? Um dia antes do prazo Show de bola Eu e o Estevam nós programamos a viagem Estamos programando pra chegar Na quarta-feira lá pra descarregar Vamos ver se vai dar certo os nossos planos aí Até já dei umas cutucadas aí Chamando um povo aí Negócio de carga Tem muita madeira lá pra carregar Tem inclusive até pra Porto Velho Descarregar em Porto Velho E carregar direto pro sul Pra Goiânia Tem pra todo canto ali Mas esse negócio da madeira Tá ficando complicado Rapaz, tá ficando complicado Quem não tem a serraria certa Pra carregar O local certo E carregar Tá complicado Tem um amigo meu Que tá com um caminhão aí Um 26,46 preso Pagando aí Vinte e tantos mil De parcela por mês E o caminhão tá preso Trancado E eu acho que não tira mais Faz três meses Lembra do Leomar Nós já mostramos ele no canal aí Falamos algumas vezes O Leomar também ficou com o caminhão dele Preso por quase 90 dias Quando tirou Tirou só Só a bagaceira Só o que os índios deixaram tirar Né Uma máfia meia grande aí Os índios é que foram dirigindo O caminhão dele pro pátio Eita E aí quando foi buscar Não tinha pneu Não tinha nada Detenaram Até o rádio Eu acho que tiraram do caminhão dele Não tinha nada Nada Aí pegou o que sobrou do caminhão Deu graças a Deus Ele conseguiu tirar Então O negócio da madeira aí Tá complicado Vamos ver o que nós carregamos lá Beleza então Rapaziada Fiquem todos com Deus E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E fui Tudo e bom Pé 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 pé